A Garça e o Dragãozinho Não estou usando as mãos Não sei o que eu estou fazendo Não tenho a menor ideia do que estou fazendo Nem todo mundo sabe fazer isso Você já teve a sensação de que estava parado Mas na verdade estava se movendo? Papai, saia de cima dessa tartaruga Tartaruga? Ih, mas vai, nossa senhora, nem tinha reparado Por que o senhor sempre me expõe ao ridículo, hein? Essa pergunta é muito difícil, filho Você pode responder para mim? Por que não faz alguma coisa para mergulhar? Eu poderia entrar para a Força Aérea Por que não faz como os outros pais E não traz alguma coisa para a mesa? Tem razão Eu farei isso, filho Eu trarei alguma coisa para a mesa Que tal o senhor levar isso aqui, hein? Não, isso não Parece que é muito forte E esse churrasco com chifres aqui Não cabe no prato Quando um dragão canta essa música Buscar, buscar Essa música é muito grande Me deixa feliz Eu acho que eu descobri o que levar para a mesa E justamente na hora do almoço Eu acho que eu vou pegar essa cigarra esquisita Eu sonho com a primavera E um lindo dia de sol Aonde quer que eu vá Eu vejo um grandalhão a me seguir E eu vou acelerar e me mandar daqui Ah, querendo fugir de mim, né? Só que eu não vou deixar você fugir Agora eu te peguei Nem pensei em fugir, hein? Se quiser me pegar Tem que voar um pouquinho mais rapidinho Golpe baixo, hein, cara? Eu acho que nós devemos parar de nos encontrar assim Dessa vez parece que a lei da gravidade Conseguiu me pegar de surpresa E eu caí Mas aí então quando... Eu estou muito envergonhado, papai Isso foi o cúmulo Nunca mais vou mostrar meu rosto Eu entendo, filho Porque eu acho que também não vou querer mostrar o meu Eu não sabia que isso era tão importante, filho Você verá Conseguirei, conseguirei Papai, respeite a minha privacidade Fique observando o seu velho pai Eu canto a noite toda Eu canto o dia todo Essa música é tão grande Que eu nem sei o fim Olá, meu amigo Dragonave Que prazer em vê-lo Parece que eu te peguei É, eu também estou com prazer desgraçado em lhe ver Está um dia bastante agradável para nós Isto é, se você gosta de dias agradáveis Ah, sim Eu adoro dias agradáveis Especialmente quando o sol está radiante O que ele não sabe É que esse papo furado É só para deixá-lo desprevenido O que ele não sabe É que eu sou o cara mais esperto das redondezas Ele nem desconfia Ele também não sabe Que esse papo furado Serve para lhe dar uma sensação de segurança E eu vou pegá-lo E levá-lo para a mesa da minha casa E o que ele também não sabe É que eu sou um tremendo cuspidor de fogo Cuspidor de fogo? Está tentando me enganar? Cuspidor de fogo O que é isso, menino? Você espera que eu acredite numa bobagem dessas? Gostou dessa? Ele pensou que eu ia cair nesse truque super manjado Essa eu não entendi Não pouse no meu bico Eu não... Sugerem, cara Você não vai fugir de mim, seu safado Eu estou te avisando, hein? Ah, já entendi Ele quer apostar uma corrida comigo Eu adoro brincar de corrida Eu adoro entrar em árvores Você está me fazendo perder a paciência Você me paga Não adianta Aquele pestim é rápido demais pra mim Eu odeio admitir Mas eu não sou mais o mesmo de antes Ih, espera só um momento Eu acho que eu saquei Eu usarei aquela lancha Poderei pegá-lo com ela Papai, você nem sabe nada sobre lanchas Não sabe nem como dar partida Olha essa Eu sempre observei os marinheiros Tudo que eu preciso fazer É puxar esta corda Ele sempre enrola o motor com essa cordinha Veja com seus próprios olhos Funciona Deseje-me boa sorte É melhor levar isto aqui Pro caso de eu precisar de novo Eu te pego desta vez Seu mosquito metida besta Aposto que pensaram Que eu ia bater naquela ponte lá atrás Quebraram a cara Não sou tão idiota assim Acho que falei cedo demais Eu estou muito envergonhado Papai Nunca mais vou poder mostrar meu rosto Nem eu vou poder mostrar o meu Eu adoro essa ave Ela me diverte sempre que tenta me pegar É? Eu também me divisto a beça com você Adoro hospitais, enfermeiras Ficar de cama, tomar injeção Essas coisas